Música Fala galera, beleza? E estamos aqui com mais um vídeo Hoje pessoal, trago pra vocês mais um vídeo E hoje pessoal, estou aqui Finalmente no canal, depois de um mês sem vídeo E galera, definitivamente eu quero dizer Algumas notícias pra vocês Então, vamos embora para o vídeo Bom pessoal, vocês já devem ter percebido Que eu estou aqui no Unturned Mas vocês já devem ter percebido também Que está na versão 3.13.0.2 Galera, nesse meio tempo Que eu não postei vídeo Saiu muita coisa Muita coisa mesmo galera Meu, eu fiquei até feliz De poder gravar de novo, mas calma Eu não vou cancelar o canal Nem vou, quer dizer, não vou excluir o canal Galera, eu simplesmente Estou aqui pra trazer boas e más notícias Bom, vamos começar pela boa Que finalmente eu estou trazendo aqui um vídeo pra vocês no canal E a má notícia é que assim No meu setup, o que aconteceu? Eu tenho aqui na minha máquina Eita, caiu o bagulho Duas contas galera A minha, né E a pública, né Que seria da outra pessoa Que iria usar meu computador Bom, o que acontece Eu fui atualizar meu computador Pro Windows 10 E no meio da atualização Ele bugou Voltou pro Windows 7 Beleza, tranquilo Fui tentar entrar no meu login, né Obviamente pra ver o que tinha acontecido E meu login foi o que? Excluído Não tinha nenhum arquivo Não tinha save Não tinha Tinha vídeo lá gravado Pra mandar já pro YouTube Já tava tudo bonete, ó E o que aconteceu? Foi excluído A única coisa que eu consegui acessar O público Infelizmente o público É assim Eu não sei se foi eu Mas quando eu levei minha máquina pra formatar O administrador tem que ter uma senha Ó, o cara colocou uma senha E nunca falou a senha Né, que eu já tentei Várias fucking senhas E não foi Aí o que acontece Não consigo acessar meu login E toda vez que eu tento abrir o meu programa certo Pra gravar o vídeo Não vai Sem contar que Se eu, por exemplo Toda vez que eu abro meu Minecraft Passo lá Abro lá a versão 1.8.8 Um exemplo Quando eu volto E sei lá Abro e crio um mundo lá Quando eu volto Não tá salvo Nada Nada Ele volta do zero Só com os itens Na área de trabalho Só Só Eu tenho que atualizar tudo de novo Demora quase uma hora A única coisa que tá instalada Que eu vi ali É esse O atube que eu tô gravando Que eu não sei nem se ele é o melhor Quer dizer Ele não é nem o melhor Ele não é nem indicado pra gravar gameplay Em primeiro lugar Mas é o único que dá por enquanto Já que o The Story que eu gravo Não tá abrindo Porque eu preciso da senha E cadê a senha Né Aí o que acontece Bom Eu só consigo abrir o Sony Vegas Que dá pra editar A minha intro foi excluída Vou ter que fazer de novo Eu tenho aí Acho que eu coloquei nova intro no canal Tem um vídeo aí Eu pego ela e jogo Todos os memes Que eu fiquei um ano baixando Foi excluído Não sei como Mas as músicas tá aí Graças a Deus Que aí eu não tenho que ficar Baixando música de novo Isso e aquilo Então o que eu tô fazendo Eu tô Como ainda eu não tenho um HD Eu tô pegando Pendrive Acho que eu tenho dois pendrives aqui Tô colocando pra gravar Aí o que eu faço Abro o Sony Vegas Jogo, edito Aí essa edição Eu jogo Tenho que jogar música Tenho que jogar tudo pro pendrive Volto, renderizo Pá Gravo de novo E jogo pro YouTube Bom É isso que eu vou tentar fazer Eu sei que Por mês Vai ser difícil Trazer 3 vídeos Por mês, galera Por semana Não Por mês, cara 3 vídeos Eu acho que é que eu vou conseguir trazer Ou até menos, galera Porque também na minha escola Tá muito corrida, etc Mas bem, galera Vamos Explorar essa parte Eu queria mostrar pra vocês É o seguinte Aqui no One Turnage Vocês tão vendo muito o mapa O que eu tenho aqui Eu tenho os mapas iniciais Quando vocês abrirem o One Turnage Vai ter só o Pei O Yucon E esse Washington Que esse Washington é novo Galera Tá sensacional esse mapa Apesar que quando você chega lá No ponto principal da cidade Que Essa figura aqui O FPS cai demais Não é só no meu computador Todo mundo reclama disso Porque é muita construção, né? Construção entre aspas, né? One Turnage Bom Mas eu queria mostrar pra vocês Tá? O Washington Tá? Esse Yucon é de neve Sei lá É bem da hora E agora a gente tem aqui Essa opção Reset Single Player É, reset world, né? Eu reseto Pá, meu save Pronto, resetei Eu queria mostrar pra vocês também Que aqui é o meu personagem A última vez que vocês devem ter visto Não, não é aqui Workshop Survival Bom, pessoal Como eu estava dizendo Eu ganhei aqui Essa camiseta Essa calça E esses shorts Tá? O que eu posso Opa Pera aí Eu posso além de vender Pra ganhar uns centavos Na Steam Eu posso equipar No meu personagem Tá? Deixa eu botar aqui com o short Mais daorinha Bom É isso E como vocês já devem ter percebido Aqui, ó O peixe Aqui Agora mudou Eu posso Acho que esse aqui é o cursor, né? Como vocês estão vendo Eu posso alterar a cor dele Aqui seria o Hitmaker E o Corser Color, né? Que seria O pontinho preto Pra onde a gente tá mirando, né? Então vamos entrar aqui No mapa do Washington Bom, pessoal Eu spawnei aqui, tá? Já abriu aqui o mundo rapidão E bom Agora mudou uma coisa Aqui em cima Tá mostrando o número de players Que tem E aqui Em vez de ter a minha foto Da Steam Tá tendo uma setinha Pra onde eu tô apontando, ó Deixa eu virar pra cá Vocês vão ver Meu, isso foi muito Foi bem legal Ele ser adicionado isso Você já deve tá vendo A diferença no gráfico, né, galera? Porque quando eu tava jogando Eu tava jogando tudo no No low, né? Então agora eu tô colocando no high Apesar que tava no medium ali Não sei Se vai lagar, né? Mas, galera Se na gameplay lagar Vocês vão me perdoar, tá? Mas ele já deu até um outro ar No one turn Eita, nós Eu não tinha visto aquilo no mapa Bom O que mais mudou? Vamos ver aqui Bom, acho que Ah, tá Aqui na aba de Suporte Não, é Defense Tem essa opção agora Warmer Blood Ele vai te proteger contra o frio, né? Que quando você tá naquele mapa do Ilkon Você começa a levar dano de frio É, você começa a morrer E ele vai usar mais calorias Então você é capaz de andar mais lento Uma coisa assim Bom Então, galera Vou dar uma equipada aqui Pra mostrar pra vocês o mapa Bom, galera Uma das novidades nessas atualizações É que eles adicionaram Um carro de corrida Mano Do céu Que bagulho da hora, né, galera? Vamos Entrar aqui no carro Olha que bonito o designer dele, tá? Mano, bem bonito Esse acho que é o único carro Que eu gosto de jogar em primeira pessoa Mas vamos mostrar aqui a cidade Galera, eu só não avisei Nessa gameplay Pode estar dando umas Ai, droga Pode estar dando umas lagadinhas aí Tá? Como eu Ô, droga, véi Ai, meu Deus Esse bagulho vai explodir, mano Na boa É Ah, véi Vou ter que abandonar isso aqui, galera Vamos Só fazer aqui Pode estar dando umas lagadinhas aí, galera Porque, mano Eu já deve ter falado Mas eu não estou com o gravador certo Deixa eu dar uma olhada aqui, né, galera Vou me equipando aqui Bom, galera O que temos aqui É uma frigideira Mano Eles colocaram uma frigideira Olha que legal Bom, eu vou colocar aqui Algumas... É... Me dá aqui Algumas experiências Porque eu vou adicionar aqui Pra te correr mais rápido E etc Bom, pessoal Eu também tenho que fazer um vídeo Explicando sobre o Unturned Mostrando itens E etc Bom, eu tenho que fazer um vídeo Vou ter que fazer um vídeo Mostrando isso também, né Porque eu acho que tem muita gente aí Que não sabe a lógica do Unturned Não é nem a lógica, né, velho Mas... Meu É muito da hora esse jogo, velho Eu recomendo vocês baixarem Vai estar aí na descrição Tá, galera Bom Já estou tudo no máximo Até eu estou correndo mais rápido Graças a Deus Bom, pessoal Adicionaram também muitas coisas, tá Esse aqui também é um quadriciclo Pra cagar Eu estou expando tudo no veículo, né É... Como que é? Veículo vermelho, né, mano Pô, o caldo está com mais durabilidade Também eu estou atirando no... Ah, esquece Galera Eu ia até multar Pra vocês darem Prestar atenção Em uma coisa, velho Como que está O jogo, mano Que bonito Bom, galera Além de eles adicionarem Por exemplo O que que eles adicionaram? Quadriciclo Motocicleta de neve Carro de corrida Eles adicionaram esse carro de golfe E adicionaram também Bom, galera Eles também adicionaram Um táxi, mano Olha que bagulho da hora Apesar que ele não é tão rápido, né Mas... Já dá pro gasto Já está tudo tranquilo Bom, pessoal Se vocês virem aqui no banco Que vocês vão achar aqui Uma katana, mano Eita, mano Deixa eu equipar aqui a katana Olha que da hora Vamos pular aqui a janela Vamos pegar aqui mais um carro de corrida As nuvens Nossa, peguei um branco aqui As nuvens Olha como estão bonitas demais, tá? Ainda continua assim, mas... Tá bem bonita mesmo Deixa eu só contornar E, galera Galera, a gente tá aqui na cidade de... Seatou É, Seatou Acho que se eu não me engano Aquela torre ali, galera Existe mesmo, tá? Na cidade em si, né? Na cidade da vida real Eita, nós Confraternização de zumbi Ai, droga Ui, abriu o inventário Aí, falece aí Muito tem O que é isso aqui? Ah, um flare Deixa eu taquer esse flare Boa, tá aqui do lado do meu carro Nossa, tomou um headshot bonito agora esse zumbi, hein? Bom, gostei desses prédios que eles adicionaram Pô, ficou bem da hora, mano Bom, galera Somente esse ponto aqui de ônibus Eu vou achar o ônibus, tá? Que eles adicionaram o ônibus Eu acabei esquecendo de avisar pra vocês Mas deixa eu dar um headshot aí naquele zumbi Nossa senhora Meu Deus Eu poderia ganhar um Oscar de... Ô, louco Mechanical Tube Cadê o outro zumbi que tá aqui? Ah, tá aqui Ô, meu Deus Falece aí Ô Nossa, eu tô sangrando, mano Maldito zumbi Ai, eu não lembro o ID do Magic Kit, véi De cor agora eu não lembro Acho que é 15 É, 15, nossa Cagada, mano Aê, boa Ô, ô, ô Nossa, galera O zumbi aqui droppou uma Uma Magnum Mano, eu gosto muito dessa arma, véi Demais Caraca, véi Ah, mano O carro já tá passando, mano Nossa, eu sou o melhor Piloto ever Caraca, véi Mano, esse carro é muito rápido Não é pra mim Não é pra mim esse carro Bom, galera Olha quantos zumbis tem aqui Eita, nois Tô vendo que tô ferrado, mano Ai, eu queria só pegar um binóculo aqui, véi Aí Nossa, vamos fazer... Nossa, véi Pega o carro e só vaza Só vaza Bom, galera Acho que foi longe bastante ali Pelo menos daqueles zumbis E eles adicionaram essa Fastfoods Que não tinha antes, tá De posto, assim Nunca teve, né, velho Tipo Essa meio que essa lanchonete, assim Vamos ver se tem zumbi aqui Mudaram a... Que da hora Eles mudaram o hospital Eles eram um designer mais da hora pro hospital É, a dispensa... Nossa A dispensa até mudou, mano Que da hora, velho Nossa, que tempo faz que eu não jogando Thunder, véi Bom, galera Eu não tô achando ônibus, não Sei porquê Eu tô com pregui de precisar Fazer um bagulho mais rápido Vou Eu spawnei um milhão de carro aqui Acabou minha munição Vai, zumbi Ajuda a bater no carro Não Em mim, não Vai, explode Nossa, se você sulagar meu jogo Vou ficar muito bravo Ah, até que não Ai, meu Deus Eu tô sangrando Maldito zumbi Eu odeio esses zumbis Castejantes Ai, tá pegando fogo Tá pegando fogo, bicho Ai, meu Deus Corre Nossa Só partiu correr Ó, velho Esse carro aqui eu sei dirigir Por quê? Porque é o carro mais sim Ai, aqui não é rua Carro mais simples Carro de boa Você consegue dirigir suave, ó Aí você pode vir com assim Ih, curva Bom, galera Você já deve ter dado Uma olhada na cidade Sai, zumbi Nossa, velho Tá dando umas travadas Eita Nossa, o FPS caiu demais Nossa, socorre Eita Nossa, achei a zumbi atrás, mano Galera, aqui Tem essa delegacia, mano Eu não tô achando, mano Onde que tá, velho Bom, galera Eu tô vendo que o vídeo Tá quase com 20 minutos Então eu vou dar uma passada rápida Nos melhores lugares Então Acho que eu vou fazer Meio que uma timelapse Então Vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.